Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, último vídeo aqui da semana 1 da temporada 5, temos aqui, siga o mapa do tesouro encontrado nas bobinas traiçoeiras. É bem tranquilo, tá ali do lado, então vamos lá. Ó pessoal, seguinte, o mapa tá bem aqui nas lixeiras, atrás de bobinas traiçoeiras. Esse daí é um mapa, a gente só precisa chegar no lugar que ele tá mostrando, que é, obviamente, o túnel. Não tem outro lugar que se parece com aquilo ali, a menos que seja o nariz de porco, né? Mas não estamos no nariz de porco ainda, então vamos lá pro túnel. Tô chegando aqui, espero que ninguém mate a gente, a gente tá bem aqui nas linhas inimigas. Tem uma escada já pro lugar, é bem aqui embaixo dessa escada, então bora lá, ó. Tá aí, pegamos a missão, completamos com o louvor. Com isso a gente termina aqui os vídeos das missões da primeira semana. Agora é só tentar completar tudo rápido aqui pra trazer pra vocês a categoria secreta. O problema é que tem que achar uma lhama, né? Mas tudo bem. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei, inscreva no canal, compartilhe o meu vídeo e até a próxima. Valeu e fala! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!